Ela e minha É tudo que quero pra mim Ela é perfeita Eu gosto dela assim E ela ilumina o meu caminho Com ela eu sei que eu não fico sozinho Agora as nossas almas são a só Parece a lua que brilha pro sol Minha Renata I love you Minha Renata I love you Dinho Absoluto, Dinho Absoluto Fazendo você dançar Ela e minha princesa É tudo que quero pra mim Ela é perfeita Eu gosto dela assim E ela ilumina o meu caminho Com ela eu sei que eu não fico sozinho Agora as nossas almas são a só Parece a lua que brilha pro sol Minha Renata Minha Renata Minha Renata I love you Minha Renata 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 Obrigado.